E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Cara, hoje eu vou jogar DCS Wars, esse simulador, um simulador de combate aéreo, é um jogo grátis que está na Steam, eu estou jogando com o F-15, esse F-15 galera, eu tive que comprar, R$ 75 a DLC. Acabei de soltar um míssil, olha ali, acabei de soltar um míssil, mas olha lá, passou direto mano, passou direto. Eu tenho que acertar os caras de vermelho, os de azul, são os meus amigos. Cara, esse simulador é muito real galera, muito real. Não é fácil de aprender a pilotar, né? São vários botões, são vários comandos, eu fiquei um bom tempo, um bom tempo aprendendo, vendo gameplays aí dos caras ensinando, e realmente é complicado às vezes, cara, é muito complicado. Eu estou pegando aos poucos assim a manha, não estou indo a 100%, mas eu estou aprendendo aqui galera. Tá lá, os caras estão lá nas nuvens cara, e essa nuvem baixa atrapalha um pouco às vezes, de você mirar certinho, né? Colocar ali, a mira bem no centro ali, é complicado. Você tem que manter a aeronave estabilizada. Olha lá, ó. O carinha está lá em cima, nas nuvens, lá em cima. Olha ele, olha ali, ó. Olha ali, ó. Ah é mano, você vai vir agora. Ó, soltou isso ali cara, só que sou... Ah, você vai vir agora vagabundo. Você vai vir agora, toma. Ah, não cara, o meu amigo lá já acertou ele. O início foi embora. Vamos lá, vamos lá, vamos procurar mais um aqui, mano. Esse jogo é bom jogar com a manete, né? Uma manete. Tem, da Logitech. Mas como eu não tenho o costume de ficar jogando esse jogo direto, Aí, eu não tenho ainda a manete pra poder controlar melhor a aeronave, né? E ela... E esse avião, às vezes... Ele perde a instabilidade, mano. E você... Quando ela tá caindo, você não consegue levantar mais, mano. É complicado. Eu vou pegar aquele cara lá, ó. Vai tomar o tirambaço agora, mano. Toma. Ah, lá se foi o míssil. Mais um, mais um, vai. Ah lá cara, não acertou o míssil, tá passando direto, velho. Não acertou. Caraca, velho, vou comer no tiro. Mano. Vai lá. Caraca, mano. Pois é, eu não consegui acertar. E o carinha do rádio também não para de falar, mano. Vou tentar comer no tiro aqui, mano. Vai ter que dar, mano. Ali, 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 ali. Toma, vou comer no tiro, mano. É, galera, não é fácil, é difícil. Você tem que ir jogando todos os dias. Pra você aprender a pegar manha, cara. Esse jogo tem helicóptero, tem avião antigo. Tem várias batalhas. Ó, vou comer no tiro, mano. Vou comer no tiro, toma. Olha lá, acertei, cara. Olha lá, olha lá, uma fumacinha saindo. Acertei, acertei. Tem que botar aqui. Isso, isso, toma. Olha lá. Ó, o cara soltou. O cara soltou um míssil, mano. O cara soltou um míssil. Enfield 1, ali, armazenado em bold 151, por 13. Caraca. Então, galera, esse é o DCS World. É um jogo grátis que está na Steam pra você baixar. Vai ter lá uns dois aviões pra você pilotar. Se você quiser comprar outros aviões, é só você pagar, né? As DLCs são pagas. Alguns aviões são caros. Não são baratos. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Olha, vou cair, meu Deus. Pronto, já era. Morri. Valeu, galera. Um forte abraço. Fui. Deixa o like. Se inscreva no canal.